Rádio Comercial, Mel Sud-Oeste, ao vivo. A Rádio Comercial já chegou ao Mel Sud-Oeste. Eu não sei quanto assim, mas eu gosto de dar nomes às coisas e acho que este é o festival do biquíni. Há pessoas de biquíni, de calções de banho, há pessoas que vieram para estar com os amigos, há pessoas que vieram para ver concertos e há pessoas que vieram para trabalhar. Vamos conhecer algumas dessas pessoas que por acaso trabalham na Rádio Comercial. Vamos explicar o que é que acontece aqui neste estúdio durante estes dias de festival. Acontece magia, acontece muita doideira, principalmente quando chega a malta da manhã. Uh, rebaldaria total. Este estúdio fica virado duas vezes, vocês não têm noção. É porque eles estão aqui à noite, mas acham que estão de manhã. E de manhã a rádio é diferente. Sabes que um programa de manhã à noite é sempre estranho. É, e nós que o digamos que vamos estar aqui muitas horas em direto, mas compensa, vale a pena. Nós gostamos muito de fazer festivais. Pensa aí no cartaz do festival. O que é que te apetece mesmo ver? Olha, eu tenho dois nomes que nem preciso pensar muito, que quero muito ver. O Sr. Jorge e o Jamie Callum. Já os vi aos dois. Nunca os vi neste registro de festival. O Jamie Callum já vi no EDP Cologés, mas é outro estilo de festival, como tu sabes. Portanto, tenho alguma curiosidade para ver o que é que ele vai fazer dentro deste ambiente do sudoeste. O Sr. Jorge viu há pouquíssimo tempo também com a rádio comercial na Mel Arena. E tu sabes que eu aprecio muito música brasileira. Portanto, se eu tivesse que dizer assim dois nomes de caras, quem me conhece sabe que, sim, Sr. Jorge e Jamie Callum. Agora sim, é sério. Estamos mesmo em direto do Festival Mel Sud-Oeste, aqui na herdada Casa Branca, na Zamujeira do Mar. Eu, Ana Isabela Roja, Catarina Miranda, Joana Azevedo e toda uma vasta equipa que nos está a ajudar a levar esta emissão até si, porque vamos contar o que é que se vai passar nos próximos três dias aqui no Mel Sud-Oeste. Rádio Comercial Mel Sud-Oeste. Ao vivo. Rádio Comercial Mel Sud-Oeste